Yeah, yeah Mais um bezo Get the hell Porto Cove, yo Julio Yeah, yeah Pedrinho Jack Quando eu era puto Sonhava de ter tudo no mundo Lutar para estar no top e nunca no fundo Hoje chique no realizante Orgulho do passado E posso dizer que fui abençoado A críticas boy Um gajo não grita Vocês querem dar a força na minha vida Mas se fode Vim partir a casa toda Outlaw até lá dar Só preciso de um gajo a roupa Para viver Da gaifa até morrer Eu sou sobrevivente Preciso de enriquecer Querem-me deitar abaixo Querem-me ver no caixão Querem-me ver de cima a tratada Embaixo de cão Às vezes um gajo normal Qual será o meu futuro? Será que está a ser alguém? É um tiro no escuro São incertezas Que vivem na minha mente Outro dia ouvi dizer Que eu não tinha talento Tens que ver Serei real até morrer Os dias vou passando E continuo a viver Como eu não quero Estou pronto para o meu enterro Não vejo a paca surgir Estou a entrar no desespero Eu olho à minha volta E vejo que nada mudou Os problemas Mas boy, perseguem-me para onde eu vou Não sei o que fazer Acho que vou estarem maluco A esperança vai desaparecendo Pouco a pouco Não me sinto louco Mas este sufoco mata 24 pessoas 24 horas sem paca Mas chico-me vivo 100% no ativo Não vou parar de fazer aquilo Que me deixa tranquilo Eu quero andar para a frente Mas só ando para trás Dou um passo em falso E acontecem coisas más Como é que és crudo Para ter aquilo que não posso? Quero ser alguém Não quer cair no fundo do poço Não quer ser o culpado Quer viver tranquilamente Acuso sem saber Estou-me a cagar para essa gente Pensou que sou diferente Só por causa da aparência Eu sou como se eu já tu ficasse sem paciência